que despachava comigo durante todo o tempo, desde que assumiu o governo. Ele saiu do Palácio para vir se candidatar a prefeito de Jaraguá. Então eu tenho, pelo Paulo Vitor, uma noção clara da sua capacidade, da sua competência e da certeza do quanto ele vai dinamizar, revolucionar a gestão na cidade de Jaraguá. Vocês podem ter certeza, porque é um dos assessores e secretários mais preparados e inteligentes que eu tive na minha fase de governo. Meus parabéns, Paulo Vitor, e meus cumprimentos pela sua gestão aqui à frente da Prefeitura. Cumprimento a sua mãe, dona Balbina, ao vice-prefeito Leomar, ao Adair, presidente da Câmara Municipal, vereador, também aos deputados, delegado Valdir, muito obrigado pelas palavras e pelo apoio no cenário nacional. O Zenelto, também, por tudo o que tem feito. Os dois, me auxiliando para que a gente possa avançar nas ações junto à população no nosso Estado de Goiás. São dois guerreiros. Zenelto, pela sua determinação, a sua atividade política e parlamentar, a sua experiência de 40 anos. Delegado Valdir, pela sua dedicação, o deputado federal, com o maior número de votos no Estado de Goiás, foi eleito sem precisar de legenda partidária e, com isso, tem retornado este apoio na ajuda que nós precisamos para que o Estado de Goiás possa desenvolver. Eu quero agradecer ao Wellington Matos, o nosso secretário de governo, na área social, o deputado estadual, o jovem Rafael Gouveia, que tanto tem me ajudado, e graças às mudanças dos 28 deputados estaduais, aqui representado pelo deputado Rafael Gouveia, nós conseguimos fazer mudanças na legislação para vocês poderem estar recebendo tudo o que vocês estão recebendo nos dias de hoje. Muito obrigado, deputado estadual, e leve o nosso abraço a todos eles. A Olineu Olímpio, que hoje governa comigo, está lá na SEASA, responsável por uma área importante do governo, e que, se Deus quiser, está preparando também o seu caminho. Como muito bem aqui foi dito pelo Paulo Vitor, que vai trilhar ainda mais voos altos para poder nos ajudar cada vez mais a governar o Estado de Goiás. Ao Rivael Aguiar, o meu presidente do Goiás Fomento, aos Rasmussen, que é o tenente-colonel responsável por toda a administração penitenciária, à nossa amiga, secretária de assistência social, a Gladys de Souza, que é responsável por toda essa área, aqui no município de Jaraguá. Gislene Fonseca, que é a nossa representante na área da educação, à Patrícia Machado, do CDL, o Marcos Bispo, da Federação Goiânia dos Agentes Comunitários, a Minhas Amarelinhas, Marivaldo Adi Oliveira, muito obrigado aqui pela presença de vocês, que tanto nós trabalhamos junto no Congresso Nacional, e que tanto vocês trabalham no dia a dia, também auxiliando as famílias com necessidade. Vereadores Vinícius, Divina Velar, Betinho, Eliezer, Marcos Piaba, Doutora Carlinha, Simvalda Ambulância, Docinho e Dudibel, meus agradecimentos aqui, e sem dúvida alguma é governando com essa parceria, que em tão pouco tempo o Paulo Vítor já mudou a cidade de Jaraguá. Realma, prefeito Fred Vidigal, que também coloca seu nome aí para novas disputas a partir de 2022. Rio Anápolis, o Gilberto, Santa Rosa, Ulisses, Jesúpolis, Adriano, Sérgio, Zé de Mário, São Francisco, Timbó, Petrolino, Thiago Pacheco, São Luís do Norte, Elieus, também a sua esposa, Claudinha, Itaguaru, Fernanda Araújo, sua esposa, Thelma, vice-prefeito, João Pedro Almeida, e Zé Maria, Tchau, tchau.